Música E fala galera do Hipertutoriais Eu estou aqui com mais um vídeo e eu vim ensinar pra vocês Como ativar o trailer do canal Pra quem não sabe o Youtube tem de uns tempos pra cá Esse trailer do canal Que é o vídeo que fica na página inicial Aqui do canal no início Pra quando alguém novo que não conhece teu canal entra O primeiro vídeo que ele vê é o trailer Que você dá uma introdução Você grava um vídeo específico dando uma introdução Falando sobre o seu canal É muito simples de ativar esse recurso Isso tem a ver com Como o Youtube mostra o layout aqui na página inicial O padrão do Youtube É esse que está aqui, vocês estão vendo Estou na página início E está mostrando todos os vídeos Em uma lista vertical Em uma lista vertical Aqui, certo? Pra vir aqui Você tem que vir aqui, certo? Em meu canal Aqui nessa Se não estiver aparecendo Você vem nessas Nesses três Essas três faixinhas aqui Que abre mais configurações Vem meu canal E aqui está o início Beleza É onde nós estávamos agora há pouco Então, agora você Se você passa o mouse Vai mostrando esses lapis Pra editar Tanto a capa Quanto o perfil Como eu já mostrei em vídeos anteriores Aqui Você pode conferir Aqui no meu canal E aqui na frente do nome Se você passar o mouse Aparece esse lapis Tá vendo? Você clica nele Vem editar navegação de canal Tá vendo aqui? Exibição de navegador Isso aqui é É pra ativar Um layout diferente A forma como vão navegar No seu canal Você vem e ativa E salva Vocês vão ver que Muda o layout Tá vendo? Já mudou Tava aquele monte de vídeo Em sequência E agora ele já está mostrando Aqui um vídeo principal E os últimos vídeos Que foram postados no canal E aí tem essas duas abas Para novos visitantes E para inscritos recorrentes Vem aqui para Novos visitantes Que é para quando Alguém que não conhece Seu canal entrar Mas para os inscritos Também já vai ficar assim Certo? E Esse primeiro vídeo aqui Se não tiver vídeo nenhum Vai ficar Uma imagem vazia aqui Você vem nesse lapisinho E edita ele Alterar trailer E aí ele vai mostrar Todos os seus vídeos E você escolhe um Para ser o trailer do canal Ok pessoal? Se gostou Dê um joinha Se inscreva no meu canal E eu continuo fazendo Mais vídeos Tanto para técnicos Gamers Usuários comuns E quem quer ser youtuber Também Me segue aí Que você vai aprendendo Várias dicas Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí